Música Bem-vindo a São Paulo Cidade grande, né? Já começa o céu cinza, o trânsito... É, agora deu uma fluida. O cara se aproximou aqui pra pedir dinheiro, né? Começou pra falar não, não. Só que na hora de falar não, eu acabei falando né, né, né. Porque a gente estava na Macedônia, né, é não na Macedônia. Só que né, aqui na Grécia, é sim. Aí o cara ficou naquela dúvida assim, vai ou não vai, vai ou não vai. Eu falando orri. Aí acaba falando orri, orri, que é não. E aí mano, uma situação estranha assim, e eu... Música E aí Bentinho, tá animado pra chegar na Acrópole? Tô muito animado, muito feliz. São os momentos mais emocionantes na minha vida. Sempre que esse coisa se agresse, sempre que está lá no Parthenon, olhando... Vai ser louco. Pra quem não sabe, eu já visitei o Parthenon. Ele é realmente incrível, incrível. E hoje tá sendo um momento assim, de muita animação. Porque quando eu fui, a gente já era amigo já, né. A gente já tinha uma amizade muito forte. E ele ficou super animado por mim. E agora eu tô super animado por ele. Porque eu vou estar junto com ele, e ele vai estar realizando o sonho. Estamos chegando! Música Bom gente, isso tá sendo bastante novidade pra gente, ter um carro. Pra poder visitar um pico. Tá sendo bem tranquilo esse rolê. Ó, 37 graus. São 11 horas da manhã. Bom dia, verão! A gente achou que ia apanhar mais pra arrumar essa vaga, mas não foi tão difícil. Sabe o que é ser mãe de cachorro? Eu vou mostrar. Sacola pra pegar cocô. Sacola pra pegar cocô. A gente tem. É um petisquinho! Esqueceu o petisco no bolso. Tá aqui já. Isso é horrível. Tisqueceu-se. Tisqueceu-se. Tisqueceu. 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 Vou tirar uma foto? Tá desesperado. Achou? Salva. Com o coração. É, aqui a gente já percebe que a quantidade de turista aumentou muito. Tem, amigo. E como é verão já aqui, provavelmente as escolas já estão de férias, então realmente aqui no verão não é uma época aconselhada para vir visitar. Eu vim em setembro, que era final, já tinha começado as aulas no final de verão, então não era tão quente e era cheio. Agora imagina agora no verão, tá super lotado. Ali tem um monte de ônibus de excursão, ó. A gente acabou de pagar 30 euros num ticket que permite que a gente visite todos esses sete lugares aqui, ó. No mapa onde fica, tem outra entrada, olha, uma de 20, para você visitar só a Acrópole. E quem é menor de 24 anos, isso é muito importante, quem é menor de 24 anos paga 10 euros. Ficou 30 euros por pessoa, válido por 5 dias. Então eu posso simplesmente vir hoje e visitar a Ágora e voltar amanhã e visitar a Acrópole, enfim. 5 dias é válido este. Parecendo a fila da montanha-russa, do Hopi Hari. Nunca fui. Ó, a gente pagou 30 euros, mas a gente trouxe uma sãzinha para se alimentar, beleza? Mano, a gente é muito iniciante numas paradas, porque a gente pensou em fazer um videozinho passando na catraca, né, entrando aqui no espaço onde vai ter acesso aos picos. E não fizemos, esquecemos. Ficou conversando. Ficou conversando. Ó, ali é a catraca, ali embaixo, tá bom? Vamos subir. Estamos subindo para ir na Acrópole. Eu tentando seguir no foco, o ventinho já está ó, desfocado do outro lugar. Vamos pro teatro ali, gente. Ó. Vamos pro teatro. A querida Acrópole tá lá em cima. Vamos pro teatro. Isso aqui é pra mostrar pra vocês que quando você sonha com alguma coisa e você co-cria pra realizar ela, ela vai acontecer. Eu dou o melhor. Eu recebo o melhor. A realidade, ó. Tchau. 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 Mano, é muito difícil andar aqui. Você olha tipo, pá, acrópole. Aí você olha pro lado, tem pá, tem mais outra lá. Aí você olha, pá, tem outra aqui. Enquanto o Bentinho tava fazendo uns takes por aí, fui ver que tinha Mumbuca aqui. Se liga, água de graça. E aí? De água, né? E aí, como é que você tá se sentindo? Eu tô anestesiado. Parece que eu tô num sonho. Eu tô tipo, caraca, sem acreditar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma dica é, escolha bem os lugares que você vai visitar. E se você puder ficar mais dias em Atenas é melhor, porque aí você consegue passear com calma. Mas segunda dica, tem água lá, leva sua garrafinha. A gente trouxe a nossa, isso ajuda. Não traga sua maçã, traga alguma outra comida, use boné ou um guarda-cholo, porque ajuda, porque tá muito quente, a gente tá morrendo de fome. E andar pela Acrópole, fazer todo o tour da Acrópole é muito cansativo, assim, vai muitas horas, de verdade. E o nosso plano era chegar aqui em Atenas e passar em um mercado e comprar algumas coisas pra gente comer. Acabou que a gente estacionou o carro próximo, achamos uma vaga próxima da Acrópole. Já fomos direto e não foi uma escolha muito legal, porque a gente acabou não comprando nada pra gente comer e estamos agora morrendo de fome. Tô até com taquicardia, porque tá muito calor. Bom, achamos, depois de ter passado na ruazinha comercial, achamos um restaurante bem bacana aqui. Ótimo atendimento e a gente pegou dois, tipo um kebab, a gente pegou dois pra viagem, eu peguei um de porco e acabou que eu peguei um de trango e a gente tá esperando. Ganhou uma aguinha geladinha pra esse calor. E essas... Estamos agora aonde? Estamos agora, na antiga Ágora. Pra quem não sabe, Ágora é o antigo espaço aonde eles faziam as reuniões, Encontros com os filósofos Era uma área de comércio Era uma área comum onde os antigos Atenienses se reuniam Então a gente vai conferir Atenienses se reuniam 1350 a.C. Atenienses se reuniu 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 Atenienses se reuniu